Olá, pessoal! Tudo bem? Para criar um estúdio na plataforma Scritac, acesse a plataforma com conta de professor. Lá clique em Minhas Turmas, clique em Estúdios e lá clique em Adicionar Estúdio. Dê um nome ao seu estúdio. Pode ser do projeto que você está desenvolvendo com os alunos. Se você quiser, pode colocar a descrição do estúdio que você está criando. Então clique em Adicionar Estúdio. Pronto, o estúdio está criado. Para o aluno adicionar o projeto dele no estúdio que você criou, o aluno irá entrar na conta dele. Irá clicar em Criar. Em seguida o aluno pode colocar o nome do projeto que ele está desenvolvendo. E em seguida, ele irá clicar em Compartilhar. Lá ele irá clicar em Adicionar ao estúdio. Então ele irá clicar no sinal de Mais para adicionar o projeto dele no estúdio escolhido. E, ou, orientado pelo professor. Se o aluno for compartilhar um projeto que já está em desenvolvimento ou finalizado, ele irá entrar no projeto e clicar em Compartilhar, então Adicionar ao estúdio. E lá ele irá clicar no sinal de Mais do estúdio que quer adicionar e compartilhar seu projeto. Para o professor visualizar os projetos que foram adicionar e compartilhados pelos alunos, ele irá clicar em Minhas Turmas. Depois em Estúdios, selecione o estúdio que você quer acessar e os projetos compartilhados por seus alunos, todos estarão lá. Obrigado!